Olá galera, bom dia, tudo bem? Passo eu mais uma vez aqui para conversar com duas câmeras ao mesmo tempo estou aqui com a galera do Instagram e aqui com a galera do YouTube, tá? Este vídeo, esta transmissão, ela ficará, claro, gravada no histórico de vocês aí pelas próximas 24 horas e por todo o tempo lá na minha página do YouTube. A motivação é bem simples quem conseguir ver esse vídeo, já que eu não aviso sobre a existência dele previamente pode ver pelas próximas 24 horas aqui no canal do Instagram o arroba Isaac Melo Linguagens ou então, se perdeu pelas próximas 24 horas você pode acompanhar também aqui, ó, pelo YouTube Isaac, qual o nosso papo de hoje? É uma das obras exigidas pelo SSA aqui em Pernambuco O SSA é uma prova feita de modo seriado SSA significa Sistema Seriado de Avaliação e uma das provas exigidas na versão 1 dessa prova é sobre este homem aqui Gregório de Matos, beleza? É um dos escritores que é estudado, né? no primeiro ano do ensino médio e exigido aí na prova do SSA A obra exigida de Gregório de Matos é Antologia Poética, tudo bem? mas eu não estou aqui de posse de Antologia Poética, não até porque são várias as antologias que a gente encontra por aí pelas livrarias de Gregório de Matos eu não estou especificamente com a Antologia Poética mas estou aqui com uma das antologias que eu tenho que reúne grande parte da obra de Gregório já que o meu livro oficial da Antologia Poética está neste momento emprestado então vamos passar essa live agora discutindo a importância da obra de Gregório de Matos e apontando de forma bem resumida como ele pode ser questionado aí na prova da UPE e de outros vestibulares que aconteçam, gente durante este ano no país, tá bom? então vamos embora conversar primeiro a gente tem que situar Gregório de Matos no tempo de Gregório de Matos trata-se do Brasil, especificamente Salvador do século XVII século XVII que foi marcado aqui no país por uma estética artística chamada de Barroco então temos um escritor a ser analisado agora Gregório de Matos, beleza? que é um autor do Barroco Literário Brasileiro o Barroco Literário no Brasil desculpem, o Barroco no Brasil se deu em várias linguagens da música, a arquitetura, a pintura na literatura a gente tem dois nomes que se sobressaem aos demais o nome de Gregório é um, na poesia sobretudo e na prosa a gente tem o padre Antônio Vieira mas vamos embora pensar aí sobre o Barroco primeiro que se dá aqui no Brasil a partir de 1601 com a publicação de um poema épico chamado Prós-Apopeia escrito por Bente Teixeira o Barroco traz grande parte dos elementos que tem no Barroco do mundo ocidental inteiro então eu estou olhando para cá porque eu estou acompanhando alguns apontamentos principais que eu anotei para que eu discuta com vocês então o Barroco no momento de crise ideológica religiosa da reforma protestante versus a contra-reforma então eram os protestantes em conflito ideológico religioso contra os católicos então a gente tem uma arte gente Barroca bem contraditória primeiro a gente tem o antropocentrismo de um lado o homem como centro do universo e do outro o teocentrismo Deus como centro do universo então havia claramente ali no tempo Barroco uma ideologia que divergia e conflitava os ideais cientificistas do tempo com os ideais religiosos sejam eles do protestantismo ou do catolicismo mas vamos mais adiante a matéria portanto aquilo que é comprovado entra em conflito com o espírito então fé e razão vai estar aí em conflito diga-se de passagem não somente no tempo do Barroco mas hoje também a razão versus a fé é outra contradição o inferno versus o céu é outra dualidade o pecado versus o perdão e o homem do tempo Barroco Gregório de Matos figura como o homem deste tempo aqui no Brasil traz em sua obra essas nuances que a gente vai chamar de conflitos ideológicos daquele tempo do século XIX desculpem do século XVII aqui no Brasil a angústia portanto diz-me a verdade a verdade vos libertará vai ser uma das buscas religiosas daquele tempo mas quem estava com a verdade se era a ciência se eram os católicos se eram os protestantes eis a questão então imaginem o conflito ideológico mental, espiritual consequentemente artístico que será apresentado aí no tempo do Barroco mas vamos mais adiante a efemeridade da vida a dúvida de para onde a gente vai pós-morte se para o céu ou para o inferno diga-se de passagem a morte e a brevidade a efemeridade da vida são alguns dos temas caros para os poetas barrocos até porque falar de morte era uma das estratégias barrocas para pregar uma ideologia de céu e de inferno inferno, quem não seguia aí a igreja católica céu, quem seguia os preceitos religiosos da igreja católica que, diga-se de passagem foi a criadora do Barroco então o Barroco é sem sombra de dúvida uma arma ideológica da igreja católica então trata-se portanto o Barroco de uma das atitudes da contra-reforma tá bom? então vamos embora logo, desequilíbrio obscuridade fusionismo fundilados contrários são características barrocas no uso de figuras de linguagem a metáfora a antítese o paradoxo ganham vez e voz beleza nesse tempo que é o Barroco sabendo disso gente basta apenas para a gente poder entrar de cabeça em Gregório de Matos que dois modos são possíveis de serem escritos poemas barrocos um deles o modo cultista beleza o modo cultista ele está altamente influenciado por um escritor espanhol chamado Luiz de Gôngora esse Luiz de Gôngora faz desse da obra literária dele um rebuscamento uma erudição um jogo de palavra muito forte então a linguagem se torna rebuscada erudita formal a exaustão como quem quisesse revelar o quanto de filosofal de conflituoso de metafórico de antitético de paradoxal estava a vida do homem naquele tempo do século XVII então o que a gente pode tirar desse gongorismo em homenagem a Luiz de Gôngora ou cultismo a gente pode dizer que ele vai trazer uma influência aqui para o Brasil na obra de Gregório de Matos além do cultismo a gente tem uma outra maneira de se fazer literatura barroca no Brasil que é o conceptismo o conceptismo diferente do cultismo e eis aí mais uma dualidade barroca é justamente dizer as coisas do modo mais claro possível dizer de modo mais claro possível não implica dizer não ter metáfora não ter antítese não ter paradoxo é dizer com tudo isso mas de certa forma apostando no discurso na ideologia no convencimento então quem se destaca nesse conceptismo é o padre Antônio Vieira que atravessa os sermões na ideia de educar catequizar e fazer com que as pessoas se tornem católicas o quanto antes como eu tinha acabado de dizer para vocês o barroco é uma arma ideológica da igreja católica a gente tem aí o conceptismo como uma atitude discursiva artística de convencimento do grande público é um equívoco dizer apesar de dizer que no barroco tem cultismo e conceptismo que o cultismo é puramente formal beleza? não é o cultismo tem um quê de conceptismo porque senão ninguém entendia o que estava sendo escrito ali já o conceptismo tem um quê de cultismo o que é que eu estou querendo dizer para vocês que não existe pureza entre essas duas coisas um texto não é puramente cultista o outro não é puramente conceptista dentro do cultismo tem um conceptismo porque senão a gente não entendia nada tão erudito que é e dentro do conceptismo tem um cultismo então já caiu em provas que dentro do cultismo não tem conceptismo nem dentro do conceptismo tem cultismo isso é falácia beleza? então vamos embora agora conversar de fato sobre o que a gente está chamando de Gregório de Matos escrito exigidíssimo em vários vestibulares por aí e também no SSA1 beleza? vamos embora Gregório de Matos baiano nascido em Salvador beleza? teve uma vida um tanto quanto conturbada primeiro logo cedo começa a apresentar características de quem ia ser um bom poeta a poesia dele era divulgada por aí por meio de manuscritos o que é que acontece? na ausência de uma imprensa que digitasse formalizasse a obra de Gregório de Matos ela circulou pela Bahia do século XVII de forma manuscrita isso faz com que hoje haja aí uma certa desconfiança com relação a autoria de vários poemas de Gregório de Matos beleza? mas qual a questão? a questão é que desde muito cedo a obra de Gregório já apresentava um tom um tanto quanto corrosivo um tom tanto quanto violento vamos assim dizer Gregório de Matos criticava já no começo de sua obra a política que se fazia na Bahia lembrando que a gente estava no Brasil colonial ainda no Brasil também açucareiro tudo bem Gregório de Matos já criticava a igreja católica veja que coisa interessante porque o barroco é uma atitude artística católica e a gente teve aqui no Brasil um escritor que também fez críticas a essa instituição religiosa então Gregório de Matos ele criticava a política feita na Bahia ele criticava a religião católica vista na Bahia e também passou a criticar a sociedade e suas atitudes então desde cedo a poesia de Gregório já se apresentava um tanto quanto corrosiva certo tempo da vida ele já um tanto quanto mais amadurecido foi para Portugal em Portugal cursou direito lá aprimorou a sua capacidade poética de pensamento de mundo como estudante acadêmico foi acabou por lá em Portugal continuar escrevendo poesia e falar mal lá em Portugal do rei de Portugal da política feita em Portugal da religião católica portuguesa da população de Portugal isso fez com que ele arrumasse o conflito em Portugal e voltasse para o Brasil voltando para o Brasil tanto quanto mais inteligente continuou a fazer a sua literatura e a literatura continuou de Gregório de Matos a falar mal do povo da Bahia a falar mal da igreja católica baiana a falar mal da sociedade de Salvador e aí que isso gerou para ele um problema político na época e ele teve que ser exilado para a África na África chegando lá continuou a escrever uma literatura de tom corrosivo a falar mal da religião africana a falar mal do povo africano da política africana isso faz com que Gregório de Matos arrume confusão lá também volta para o Brasil e no Brasil se instala em Recife em Recife ele volta a escrever uma poesia num tom um tanto quanto mais leve até porque final da vida ele pega uma febre na África e vem com essa febre para o Brasil e aqui morre em Recife mas o tom passa a ser um tanto quanto mais tranquilo fase final da vida doença atacando ele se torna um tanto quanto mais religioso mas a obra de Gregório de Matos ela para além desse tom satírico ela vai se apresentar de forma claro satírica beleza isso gera para esse poeta um apelido o boca do inferno era como se chamava Gregório de Matos na Bahia do século XVII mas ele também traz uma poesia erótica o que é bem interessante porque no século XVII momento de forte repressão a gente vai ter aí um poeta a falar de erotismo um tanto quanto desbocado sem perder a elegância e vez ou outra entrando para a linguagem a mais sexual erótica possível Gregório de Matos foi uma revolução naquele tempo porque no momento em que a poesia erótica falava sobre cotovelo sobre joelho sobre calcanhar até porque as mulheres se vestiam no século XVII com a maior quantidade de roupa possível cobrindo o corpo inteiro vem Gregório de Matos aí falando de de sexo propriamente dito então isso foi um tanto quanto revolucionário para o século para a literatura e faz também do Gregório de Matos ou Gregório de Matos estudado até hoje em tudo quanto é literatura sobre o barroco aqui no Brasil e aí que a poesia lírica também dele é muito importante então deixa eu deixar muito claro o Gregório de Matos é uma poesia satírica de tom denunciador crítico beleza ele tem uma literatura erótica mas ele também tem uma literatura lírica essa lírica ela é amorosa ele fala de amor divinamente bem é uma lírica também religiosa claro ele estava no tempo barroco sobretudo perto do final da vida ele vai fazer uma literatura muito mais de arrependimento de pedir perdão e evocar a Deus sobre todas as coisas tudo bem e também filosófica a literatura filosófica dele é muito importante e essa literatura a gente claramente remonta a literatura de Camões um dos poemas mais lindos de Camões de que se tem notícia versa mais ou menos da seguinte maneira mudam-se os tempos mudam-se os seres mudam-se as coisas dentro de uma lógica de transformação do ser humano nessa transformação do ser humano Gregório de Matos pega essa influência portuguesa de Camões muito forte e traz para a literatura brasileira mas vamos falar um pouquinho desse tom erótico primeiro de Gregório há um poema bem engraçado vamos assim dizer de Gregório de Matos chamado Pica-flor deixa eu te explicar a situação a situação é que Gregório quando voltou de Portugal ele conseguiu em Salvador ser tesoureiro-mor da igreja católica saiu dessa função até porque não queria cumprir com o que a gente vai chamar de obrigações religiosas católicas por exemplo vestia a bata da igreja Gregório de Matos não queria então isso daí era corrosivo demais dentro de um homem corrosivo demais eu já expliquei isso aqui ele vai acabar sendo afastado dessa função mas foi durante essa função que uma freira decidiu olhar para a fisionomia do poeta e chamá-lo de pica-flor que é o beija-flor da época tudo bem? é como se chamava beija-flor e a gente sabe que o beija-flor tem um nariz um tanto quanto grande e Gregório de Matos bem tinha a freira acabou por olhar para Gregório de Matos e dizer o senhor parece um pica-flor gente pra que? Gregório de Matos num momento que não tinha imprensa eu já disse aqui escreve um poema em homenagem a esse apelido dado pela é pela freira e aí como todo mundo lia grande parte da sociedade da baiana lia a poesia de Gregório de Matos era portanto jornal da época e claro a poesia causou certo rebuliço para essa freira a poesia é o seguinte se pica-flor me chamais pica-flor aceito-se me resta agora saber se no nome que me dais metei a flor que guardais no passarinho melhor veja que piada perigosa e erótica Gregório fazia como a freira se pica-flor me chamais pica-flor aceito-se me resta agora saber se no nome que me dais metei a flor que guardais no passarinho melhor aí ele continua se me dais este favor sendo só de mim o pica e o mais e o mais e o mais vosso claro fica que fico então pica-flor ou seja pica-flor no sentido falo do pênis a flor a vagina da freira claro que isso causou um desconforto então Gregório de Matos ele traz essa coisa erótica forte na literatura dele mas vamos embora na lírica amorosa é bem a moda camoniana soneto rimado mitrificado tem um soneto belíssimo que ele vai dizer mais ou menos o seguinte deixa eu só erguer aqui eu estou com o notebook aqui na lateral tá bom acompanhando algumas coisas caso eu venha esquecer de detalhes importantes não vi em minha vida a formosura ouvia falar nela a cada dia e ouvida me incitava e me movia a querer ver tão bela arquitetura ontem a vi por minha desventura na cara no bom ar na galhardia de uma mulher que em anjo se mentia olha a metáfora religiosa uma mulher que em anjo se mentia de um sol que se trajava em criatura então ele junta a imagem da natureza com a imagem cristã do anjo e continua me matem disse então abrazar-me se esta coisa não é que encarecer-me sabia o mundo e tanto exagerar-me olhos meus disse então por defender-me se a beleza é de ver para matar-me antes olhos cegueis do que eu perder-me ou seja era uma mulher tão linda que era uma mistura de sol com anjo que se é para olhar para essa mulher e não ter acesso a ela antes olhos cegueis não veja do que eu perder-me por amor a essa mulher então uma poesia lírica muito bonita dentro de uma tônica que a gente percebe claramente que tem influência portuguesa de Camões mas vamos embora dentro agora dessa poesia lírica ler um pouquinho da religiosa a religiosa se dará em grande parte da vida dele sobretudo perto da morte motivado aí pela proximidade da morte e a presença da doença pequei senhor veja a ideia de perdão pequei senhor mas não porque pecado veja a contradição que ele brinca ele faz mais ou menos o seguinte eu peco mas não que eu seja pecador então ele dialoga com Jesus com Deus dentro de uma característica barroca chamada de está falhando agora a memória mas é perfeito a humanização do divino humanização do divino é quando Gregório de Matos conversa beleza com com Deus dentro de uma lógica que era mais ou menos o seguinte estou te pedindo perdão desde que o senhor me perdoe eu continuo pedindo eu continuo fazendo poesia para o senhor veja como Gregório de Matos ele era astucioso eu faço poema para o senhor isso convence as pessoas de que o senhor existe que o senhor é importante em troca o senhor me perdoa beleza então bora lá pequei senhor mas não porque pecado de vossa alta clemência me despido porque quanto mais tenho delinquido vos tenho a perdoar mais empenhado então percebam gente aí que é assim quanto mais eu peco mais o senhor me perdoa então há um pecador humano carnal a lógica de carne e espírito é muito forte aqui dentro dessa lógica de dualidade barroca e também a questão do 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 perdão divino Deus sempre como elemento de perdão tá bom aí ele continua se basta vós irá tanto um pecado e abradar vos só beijam só gemido que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado então quanto mais culpa eu tenho mais o senhor me perdoa e ele continua se uma ovelha perdida e já cobrada ele faz esse paralelo com o discurso da bíblia a bíblia fala de de sem ovelhas que uma se perde então ele diz assim se uma ovelha perdida e já cobrada glória tal e prazer tão repentino vos deu como afirmais na sacra história ou seja se Deus foi atrás Jesus também foi atrás dessa ovelha sou eu senhor a ovelha desgarrada cobraia e não queirás pastor divino perder na vossa ovelha a vossa glória então claramente uma referência aqui a poesia religiosa lírica de Gregório de Matos na filosófica a transitoriedade da vida e das coisas é bem presente por exemplo nasce o sol e não dura mais que um dia logo de cara a gente vê aquela metáfora barroca de claro e de escuro preste atenção pro jogo de luz que tem nesse verso que é muito importante e característica barroca nasce o sol isso aqui é o sol e não dura mais que um dia então no primeiro verso já tem uma ideia de claro e de escuro tudo bem aí ele continua depois da luz segundo verso luz de novo segue a noite escura então ele fica nessa jogada então percebendo de claro e de escuro dentro daquelas dualidades que eu falei no começo do vídeo de hoje e ele continua nasce o sol e não dura mais que um dia depois da luz segue a noite escura em tristes sombras morre a formosura em contínuas tristezas a alegria tristeza alegria jogo antitético claramente barroco aí vem agora uma estrofe cheia de perguntas revelando aquela característica de angústia do homem barroco daquele tempo em busca da verdade mas se acaba o sol porque nascia primeira pergunta segunda se formosa a luz é porque não dura terceira pergunta como a beleza assim se transfigura última pergunta do quarteto como o gosto apenas se fia ou seja porque a gente tem tudo isso e isso acaba aí ele continua mas no sol e na luz falta a firmeza beleza ou seja eles vão passar na formosura não se dê constância e na alegria sinta-se tristeza de novo jogo paradoxal e antitético típicos do barroco começa o mundo enfim pela ignorância e tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância ou seja as coisas do mundo são muito transitórias são muito rápidas o tempo passa demais tudo acaba a efemeridade do tempo está claramente mostrada por esses primeiros versos nasce o sol e não dura mais que um dia o tempo passa tudo corre então simbora aproveitar a vida vou falar em aproveitar a vida outro verso de Gregório que é bem característico da obra dele é o Carpe Diem gente Carpe Diem é uma característica que a gente vai estudar muito no arcadismo como uma característica uma das características principais mas tem aqui no Brasil sobretudo a partir do barroco Gregório de Matos tem um poema que diz assim goza goza da flor da mocidade que o tempo trota toda a ligeireza e imprime em toda a flor sua pisada ó não aguardes que a maduridade converta essa flor essa beleza em terra em cinza em pó em sombra em nada ou seja você vai morrer e a morte é uma ideologia claramente católica religiosa e portanto aproveita a vida goza goza da flor da mocidade que o tempo trota toda a ligeireza e imprime em toda a flor sua pisada então o Carpe Diem de aproveitar o momento agora é claro aproveitar dentro da lógica religiosa católica barroca do tempo era uma característica do barroco então cuidado galera que vai fazer prova o Carpe Diem é uma característica arcade mas já se encontra fortemente presente no que a gente vai chamar de barroco literário brasileiro mas vamos adiante simbora dentro da poesia satírica de seu Gregório de Matos vamos simbora falar dela que é tão importante a crítica muito forte a religião católica a igreja católica a população baiana a própria política baiana é muito forte tem um dos poemas dele um dos mais bonitos vamos assim dizer críticos que ele vai dizer ó triste baía ó quão de semelhante estou e tu estás de teu antigo estado então ele mistura aí a tristeza da baía no que se transformou outro poema famosíssimo dessa veia satírica de Gregório de Matos é um que ele diz que em cada canto em cada canto um grande conselheiro que ele vai dizer mais ou menos o seguinte que pesquisa sua vida que esquadrilha sua vida que não sabe dominar sua própria cozinha e quer dominar o mundo inteiro então essa é uma das vertentes mais famosas da poesia de Gregório a satírica a muito mais corrosiva vamos assim dizer em linhas gerais meus amores antologia poética de Gregório de Matos vai trazer essa carga erótica do poeta vai trazer essa carga satírica que o legitima como boca do inferno na baía do século XVII vai trazer essa veia lírica e na lírica a amorosa a religiosa e a filosófica se destacam tudo bem então encerro aqui 30 minutinhos de conversa sobre esse gigantístico escritor baiano barroco nosso tão estudado além dele a outros como o próprio Bento Teixeira que escreveu a obra que inaugura o barroco no Brasil a prosopopeia tem também Frei Antônio das Chagas lindo 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 poeta não deixem de ler o poema tempo e conta do Frei Antônio das Chagas barroco nosso também mas que a gente estuda tão pouco eu vou encerrar aqui no Youtube o nosso vídeo continuo rapidamente com a galera aqui do Instagram galera do Youtube cheiro pra vocês qualquer dúvida deixem aqui embaixo beleza